Poco X6 despencou! Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje trago pra vocês, cara, uma notícia muito boa Poco X6, seu preço caiu lá embaixo Exatamente, todos nós sabemos que o Poco X6 é barato, na casa seus R$ 1.700, R$ 1.750, porém o preço dele abaixou mais, exatamente Bom, então deixa o like, se inscreva no canal e vamos dar uma olhadinha no celular e já comentar sobre o seu preço Bom, começar a falar sobre seu design Design não é surpresa pra ninguém queira um celular muito bonito, né? Um Xiaomi muito bonito Se liga nessa traseira que ele vai ter, traseira muito top, traseira texturizada, conjunto de câmeras bem legais, símbolo da Poco Em cima, entrada pra fone de ouvido, alto-falantes, infravermelho e microfone De um lado ele não vai ter nada, do outro lado vai ter botão power, botão de volume Embaixo, carregador tipo C, alto-falantes, entrada pra chip Em questão de design, é um celular realmente muito bonito, a gente não tem que mentir, né? Ele vai ter sua NFC, exatamente, infravermelho, que vai ser pra basicamente fazer o seu celular de, por exemplo Controle remoto de TV, de ar-condicionado, de projetor, exatamente Vai ter que transformar o seu celular em controle remoto Só você mirando e clicando, beleza? Muito legal NFC, fazer pagamentos por aproximação Basicamente você não precisa mais de cartão, de nada, não precisa mais carteira, cara Pra seu celular você vai conseguir fazer o pagamento E também, cara, bem legal o que ele vai ter Aí é a sua impressão digital na tela, beleza? Vai ser na tela, não vai ser na lateral nem atrás Então realmente é bem top Mas isso aqui é um pouco mais de design Falando sobre muito design Mas vamos saber o que realmente interessa Vamos falar sobre as suas especificações Sua bateria Ele vai ter uma bateria um pouco acima da média Uma bateria com 5100mAh O padrão aí das baterias que hoje em dia vem Em basicamente todos os celulares é 5000 Ele vem com 5100mAh, é um pouquinho mais Mas é mais, então já é muita qualidade Vai ter um carregamento muito rápido com 67W Exatamente, você não escutou errado 67W É muita velocidade, cara 60W Basicamente em 20 minutos O seu celular já vai estar 50%, exatamente 50 Então a gente pode colocar que 40, 45 minutos já vai estar 100% É muito rápido Além disso a bateria vai demorar demais pra acabar Então bateria não tem o que falar Câmera Se liga nas fotos que eu tirei com ele Ele vai ter uma câmera surreal Surreal Vai ter uma câmera padrão Traseira com seus incríveis 64MP Vai ter uma lente grande angular mais macro com 8MP Uma lente macro com 2MP E uma câmera selfie com 16MP Vocês viram a qualidade dessas fotos Fotos realmente muito boas que eu consegui tirar aí com ele É surreal E cara Seu preço Quanto que ele tá custando agora? Esse aqui, essa belezinha aqui Tá custando agora Na faixa dos seus 1640, 1650 reais Exatamente Baixou mais o preço, cara Mais que isso, mano É impossível, eu acho Mas eu acho que a Xiaomi consegue 1650 reais Por que ele entrega Tá surreal Surreal Então vocês estão entendendo que o preço é lá embaixo Então se você já gostou dele Eu falei duas coisas Se você já gostou dele Não se esqueça de deixar seu likezão E se inscrever no canal E não se esqueça de deixar sua inscrição Com o menor preço Vamos agora falar um pouco sobre sua tela Que cara Não tenho o que reclamar também Tá bem legal Uma das melhores celas que a gente vai ter Tô com uma personalização aqui aplicada Vocês estão vendo E cara, já até ajuda na Na sua Seu estilo Realmente muito top Ele vai ter uma tela incrível Uma tela com 6.77 polegadas AMOLED Com resolução Quad HD E uma taxa de resolução 120 Hz É uma tela muito fluida Pra você jogar Pra você assistir Muito top Vai ter a tecnologia De economizar bateria Enquanto você estiver jogando Ou assistindo Por causa Que os preços são realmente pretos Ou seja, cara Enquanto você joga Ele economiza bateria É surreal Vamos agora falar sobre seu processador Que é a última coisa que falta a gente falar E já deixa o seu likezão aí E bora lá Bom pessoal Eu já entrei aqui no jogo Então pra gente testar E se liga nessa qualidade Que eu vou conseguir rodar nele Eu vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês E se liga Eu vou conseguir rodar Na qualidade gráfica No alta E a taxa de quadros No máximo Então você tem que entender Que o negócio tá potente Vamos ver aqui No Game Turbo A gente consegue ver Que ele tá acelerando o desempenho Ele vai rodar na faixa Do seu 70 fps Que tá mais que perfeito Cara Tá muito bom Ele vai literalmente rodar Todos os jogos Que vai ter na Play Store Numa resolução Uma qualidade incrível Tudo isso por causa Do seu processador Snapdragon 7S Gen 2 Realmente muito legal Muito top Vai ter versões aí Com bastante memória RAM Com 12 memórias RAM O máximo, cara Muito bom Fazer um bom processamento De todos os recursos Tudo que ele tem E vocês não vão acreditar Porém Ele vai fazer Mais ou menos 600 mil pontos Na tua benchmark Só que eu fiz a pontuação aqui E vamos ver Como é que ele se saiu Eu imagino que vai ser Um pouquinho menos que isso Porque esse é o desempenho Total Quando eles pegam Quando o celular tá novo Mas ó Vamos ver aqui ó 560 mil pontos Mano Tá mais que perfeito 560 mil pontos Quando tu benchmark É uma pontuação sinistra Porque a gente tá falando Só que custa 1.600 reais Tá topo demais Pouco de vocês Realmente é de tirar o chapéu Eu espero que vocês Sejam gostaram desse vídeo Deixa o likezão E se inscreva no canal Manda pro seu amigo Pra ele também Tô dando uma olhadinha Então é isso Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau